O leitamento materno é alimentar o bebê com leite da mãe sem introduzir outros alimentos. O leitamento materno deve ser exclusivo até os 6 meses, o que significa que a mãe deve dar apenas o leite do peito sem introduzir remédios tradicionais nem mesmo água, apenas introduzir suplementos por recomendação médica. O leite do peito por si só já contém todos os nutrientes que a criança precisa para o seu crescimento e desenvolvimento e o leite do peito pode prevenir das doenças diarreicas e doenças respiratórias. Mas não existem evidências de que o Covid-19 transmite-se através do leitamento materno. Por isso, devem continuar a amamentar as vossas crianças, devendo lavar as mãos antes e depois de amamentar. Para as mãos com sintomas como tosse e espiros, devem sempre usar uma máscara, sempre que entrar em contato com as crianças e com as outras pessoas. Vamos todos apoiar a amamentação para um planeta mais saudável. Amém. Amém.